Transforme sua pelada em uma partida oficial com a Superbola. A mais completa linha de materiais esportivos, profissionais e amadores é na Superbola. Chuteira Loto Campo Society Futsal de R$ 99,90 por R$ 69,90. Bola Evolution Training por R$ 29,90. Chuteira Adidas F50 de R$ 179,90 por R$ 99,90. Agora você não tem mais desculpa de jogar no time sem camisa. Superbola, esporte levado a sério. 3-9-2-2-5-9-0-5. Pensando longe, o Atlético volta a campo neste sábado contra o América no Estádio Independência em Belo Horizonte. Com a missão de vencer pela primeira vez na história deste campeonato a segunda partida seguida. O técnico Gilberto Pereira vai para o seu quinto jogo no comando do time. Aliás, cinco foram os treinadores que passaram nesta temporada. Tudo começou com Jairo Araújo no início de 2013. Depois foi a vez de Valdemar Lemos, que levou o Atlético até a final do campeonato goiano. Em seguida veio René Simões, que não suportou a pressão. Depois, Paulo César Gusmão. Tudo está nas mãos de Pereira, que admite, já encontrou o seu perfil de treinador. Bom, falar da gente mesmo é até mais complicado, né? Mas eu procuro ser aquilo aqui que a gente teve alguns outros treinadores. Pegar um pouquinho deles. Um dele trabalhou muito aqui e eu gosto demais dele. Dois são de Goiás. Um é o Hélio dos Anjos, que tem um perfil que foi meu treinador há 20 anos atrás. O outro, eu até fico bravo que eu não sei nem onde ele está. Já que eu falei, Gildasio Barbosa. Sabe que era um cara que tinha um lado paternalista muito grande. e eu tenho com ele um carinho enorme. O volante Renan Foguinho foi a principal novidade no Atlético no último jogo na vitória contra o Esporte, terça-feira no Estádio Cega Dourado. O jogador terá uma função diferente nesse jogo contra o América. Deve atuar como um zagueiro. Renan vem agradando a diretoria. Tanto é que será convidado a permanecer no ano que vem, independente de Série B ou C, já que o jogador tem contrato com o Atlético Paranaense e o Atlético tentará renovar o seu empréstimo. Eu fico muito feliz porque acho que todo mundo quer ser reconhecido no seu trabalho. Isso é uma forma de reconhecimento do trabalho. Então eu fiquei muito feliz pela diretoria ter mostrado isso. Mas a gente vai vendo isso. Acho que o nosso foco agora é manter o clube na Série B. E isso aí a gente pode conversar depois. Mas eu fiquei muito feliz mesmo e também tenho vontade de ficar aqui. Obrigado. Obrigado.